Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Bom pessoal, políticos andam brigando para saber quem é o maior defensor de Bitcoin. O que é que vocês acham? Bom, vamos entender mais dessa história. O recém-eleito prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, reiterou a sua promessa de tornar a cidade um centro cripto, aceitando seus primeiros três salários inteiramente em Bitcoin. Em uma resposta do Twitter a Francis Soares, reeleito para outro mandato, Adams disse que igualaria a promessa do prefeito de Miami de aceitar seu próximo pagamento em Bitcoin, além dos dois pagamentos seguintes. Aí pessoal, supondo que Adams aceite um salário base de R$ 258 mil, seus salários mensais seriam de aproximadamente R$ 21 mil cada, um total de um Bitcoin a um preço de R$ 61 mil. Segundo Adams, em Nova York pensamos grande, então vou receber meus três primeiros contra-cheques em Bitcoin quando me tornar prefeito. Nova York será o centro da indústria de criptomoedas e de outras indústrias inovadoras e de rápido crescimento. Apenas espere. A brincadeira de mídia social do novo prefeito de Nova York ocorre menos de dois dias depois de vencer a eleição municipal, com 72,8% dos votos. Ele deve tomar posse em 1º de janeiro. Então pessoal, sempre há a possibilidade de que o preço do Bitcoin possa mudar significativamente antes que Adams seja empoçado. O criptoativo experimentou uma volatilidade significativa neste mês, subindo mais de 10% de menos de R$ 50 mil no início de outubro para R$ 61 mil no momento dessa publicação. Tanto Adams quanto Soares, como candidatos políticos e servidores públicos, têm defendido que suas cidades se tornem centros cripto nos Estados Unidos. O prefeito eleito diz que planeja fazer a cidade de Nova York, o centro dos bitcoins, se vencer a disputa. Enquanto Soares fala das suas intenções de fazer Miami a cidade com as leis de cripto mais progressistas dos Estados Unidos. A resposta de Soares ao desafio do cheque de pagamento de Adams sugere que o prefeito de Miami vê a sua corrida para adotar o Bitcoin como tudo menos hostil. No entanto, Adams provavelmente receberia significativamente mais Bitcoin de seus contra-cheques, considerando seu salário anual de R$ 258 mil contra os estimados R$ 97 mil de Soares. Parabéns pela eleição, disse Soares. Estou ansioso pela competição amigável para transformar nossas respectivas cidades em uma capital cripto. Tanto a cidade de Nova York quanto Miami têm sido frequentemente o foco de muitos no espaço cripto, devido a políticas e eventos que definem precedentes. Em junho, o presidente Naíbe Bukela anunciou seus planos de fazer do Bitcoin moeda de curso legal em El Salvador na Conferência do Bitcoin 2021 em Miami. Além disso, o escritório do Procurador-Geral de Nova York foi responsável por muitos casos de execução contra empresas de criptomoedas, incluindo Coincide, Bitfinex e Tether. Mas não se enganem, galera. Todo esse jogo de palavras não passa de um proveito na tentativa de impressionar os eleitores e ficar bem perante à opinião pública. Justamente pelo auge que o Bitcoin se encontra, ainda mais se mostrando superior a muitos outros investimentos, porque no fim a gente sabe que o que esse pessoal quer mesmo é arrecadar. Arrecadar o salário em Bitcoin recebido com impostos pagos pelos contribuentes vale salientar. Mas não se enganem, pessoal. Não se enganem. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais. Arrecadar o salário em Bitcoin.